O prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados chega à sua terceira edição em um novo formato para premiar os melhores trabalhos de jornalismo de dados do país. Você pode enviar até três trabalhos publicados. Além de estimular a prática de transparência governamental e o uso de dados abertos de interesse público, nosso objetivo também é inspirar jornalistas e estudantes a usar dados em suas investigações. Queremos estimular práticas de transparência ativa no jornalismo, como a publicação de metodologias, dos códigos e dos dados usados nas apurações. O prêmio Cláudio Weber Abramo é uma vitrine da diversidade e do potencial do jornalismo de dados no país. Participe enviando seu trabalho até 1º de outubro e ajude a divulgar a iniciativa.